O Frei Antônio Carlos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rolim de Moura recebeu alta hospitalar no domingo dia 14. Antônio estava internado no Hospital Cândido Rondon em Giparaná onde fez exames e tratamento das complicações causadas pela Covid-19. O Frei Antônio foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 8 de março. De acordo com as informações, o Frei Carmelita segue o tratamento agora em casa. O Frei Cleide Mar Vilela segue internado no Hospital dos Acidentados de Cacual apresentando melhoras em seu quadro clínico.